Boa noite minha galera, tudo bem com vocês galera? É o seguinte galera, é assim, quem de vocês que já andou a noite por aí e tá andando a noite? Que a noite, meu Deus do céu, disse que a noite ficou pros bichos né? Bicho, a noite, a noite ficou pra ninguém, por ser humano, disse, pra andar assim a noite que você pode ver alguma coisa Não sei se isso é verdade ou é mentira Então galera, mas é o seguinte, vocês já viram alguns malassombro, alguma coisa assombrada Malassombro é fantasma galera, eu chamo de malassombro Então, tipo assim, você vai andando num canto, perto de uma casa velha abandonada Diz que casa velha abandonada tem um malassombro da gota serena na casa abandonada Aí, quando você vai passando, diz que você ouve Eu tô até arrepiando galera, vou tirar esse daqui pra não fazer propaganda do meu perfume Deixa ele aqui de lado Então galera, aí você vai andando né? Ali a noite sozinho Aí você ouve umas pisadas, aí você gela Ah, medo da pé Aí você gela de medo Aí você olha atrás de você, aí não tem ninguém galera Rapaz, você só olha uma vez A segunda, duvido você olhar, você vai correr Aí quando você começa a correr Você pensa que o plantar uma velha, uma malassombro vem atrás de você Aí você começa a correr Agora eu não sei se é coisa da tua cabeça assim Ou medo, sei lá, que faz isso aí galera Mas então, mas deixa nos comentários Aliás, você já viu algumas coisas dessas Algumas presepadas dessas aí Inimata Mata Rapaz, mata é a gota serena Aquelas matas grandes que tem abandonada aí É setador Aquilo dali, gente Ah, aquilo vai ter cobra Ah, cobra sim é de boa, né? Mas negócio do outro mundo Vai ter Rapaz, dizem que tem um tal do pai da mata também Que fica no, na mata gritando lá Foi, 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 foi Bom, eu acho que é assim Dizem que os mais velhos Contam que tem esse tal desse pai da mata E um bicho que tem na mata Galera E tem uma também Tem a tal da caipora Que chama de caboclinha Vai a cabocla Vai passando o caminhão lá O barulho da porra É, tem a caipora, né? Que diz que quando ela pega a gente No meio da mata Eu já vi gente que contou pra mim isso aí, galera Que eles iam assim Eram duas pessoas à noite Fazendo não sei o que na mata Caçando passarinho, não sei Quando eles iam à noite Eles ficaram perdidos Dizem que essa caipora Galera, caipora Eu acho que vocês conhecem É caipora É o nome da caipora Aí quando você vai andando assim Dizem que você está no meio da mata Você fica perdido lá E ela começa a te meter o chicota Ela começa a meter o Você leva uma surra Dá uma peste Dá aquela de Ai, velho, que meu nome Não é japicanga É de cipó Dizem que essa coisa aí Essa Como é o nome dela, Maurício? Eu agora esqueci Não é ciganinha, não É essa Caipora Essa caipora É o cão, rapaz Dizem que essa peste É o diabo Dizem que é o próprio diabo Eu estou do jeito Eu estou ripiando aqui, galera Porque vocês estão vendo Não é Mas diz que ela pega a gente Dando cipó Olha A cipó zaga Na peste Você fica perdido Você fica bobo banhado Correndo pra lá Pra cá E você não acerta mais O caminho de voltar pra casa Aí depois Você apanha muito Ela dá umas bicudas Na gente Dizem que ela chuta A gente assim A gente se acorda Meio doido Vai Aí volta Mas diz que ela Deixa as marcas Nos corpos Da gente Quando ela bate E também, galera Tem um que vocês Vão ficar doidos Do Nordeste Se tem alguma galera Do Nordeste aí Comenta E você já viu, galera Ó Tem um tal De um fogo corredor Isso eu já vi O fogo corredor Já vi lá no Pernambuco Galera Esse fogo Ele é assim Ele é uma bolona De fogo E ele é Ó, galera Estou me arrepiando Todo mundo falando Estou com medo Da luz acabar aqui agora Eu saio com a peste Na carreira Nem dentro de casa Eu fico Aí diz que esse fogo Corredor É aquela bola grande Assim, ó Galera Isso é verdade Eu já vi Esse bicho Aí se alguém tiver Aí nos comentários Que já viu Comenta aí Eu já vi Cidinho Eu já vi Esse fogo Aí Cidinho Cabral Aí Essa bola de fogo Assim grande Diz que ela vem Aqui assim Ela está Num canto longe Não sei quantos Métro de distância É bem longe Ela está lá Diz que ela junta Uma na outra Assim Diz Eu já vi Isso aí De certeza Galera Ela junta assim Informar Aquela bola de fogo Diz que é O compadre Acumade Eu até Estou me cuspindo Aqui agora Diz que é O compadre Acumade Que eles tiveram Uma relação Aí diz que Os bichos Depois de mortos Viram essa bola De fogo Diz que é Um fogo Da peste Eu vi Eles sobram Galera Uma galera Só Tipo assim Tem sempre Uma Num canto alto Numa ladeira Bem alta E outro Lá embaixo Aí eles se encontram Assim Rapaz É rapidão Assim Um piscado Que ele já Estão grudando No outro Assim Aquela bola de fogo Sai Eu já vi Isso aí Isso aí Eu já vi Já vi Cinco vezes Já no norte Deixa nos comentários Se tu já viu Também alguma coisa Aí Galera Eu vou parar Por aqui O vídeo Para não ficar Muito longo Mas se tiver Algumas histórias Aí Meio assustadoras Vocês Comenta aí Que já viu Tal coisa Beleza É isso aí Galera É verdade Pois é Tem a Negócio Da Da Caipora Aí Diz que é Verdade Também Dessa Caipora Eu nunca vi Não Mas se eu for Corredor Já vi Também Galera É isso aí Valeu Se você é novo Comenta Compartilha Se inscreve Aí Manda aquele Like E bota Para torar Aí Um pouquinho Vamos 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 crescer No canal Aí Galera Valeu Tudo de bom Para vocês Que Deus Abençoe Toda 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 Família Galera Valeu Sejam todos Bem-vindos Um churro no coração Valeu